Agarrando nas palavras de agradecimento daqui do Sr. Presidente, eu é que tenho que lhe agradecer muito, porque, digamos, desde que ele passou aqui as portas, desde que nos abraçámos, nós percebemos que o Passo de Lanhezes e Viana são algo em comum e que têm o seu fator de crescimento como o seu potencial, e principalmente nesta arte de bem-receber. Eu tenho que agradecer muito também a toda a gente da Plural, porque tem aqui uma equipe fabulosa, muito profissional, o cuidado e depois tem um respeito imenso, também teve um respeito enorme pela casa, pela relação humana que tivemos todos juntos e que quase que vai deixar saudades a vossa partida. Portanto, um bem haja e a porta estará sempre aberta a uma estrutura e a vossa maneira de ser e a vosso respeito para connosco. Tenho que agradecer à guionista, porque, nomeadamente, agarrou em algumas tradições que fazem parte não só da região, mas do país e também a relação, digamos, de familiar, digamos, de uma casa e as suas preocupações, tanto na sua sustentabilidade, como também em vários outros aspectos que para nós são muito importantes e que da vivência cotidiana, nomeadamente da minha parte e de todos que têm em casas solarengas, portanto, houve um cuidado e um respeito muito grande nesse aspecto. Agradecer à TVI, ao José Eduardo Menis, a presença, nomeadamente hoje cá, muito obrigado por ter se deslocado cá, ter tido este cuidado e perceber que há um virar, digamos, de um olhar, para os aspectos patrimoniais e que não é apenas uma novela neste sentido de que é uma história de famílias, mas sim também trazer toda esta, o alavancar para uma valorização de também o que é o nosso património e que nós sabemos que o património não está apenas no nosso coração, como povo, mas também tem as suas características de possibilidades potencialmente económicas e que, digamos, que a vinda de pessoas de fora reconhecem em nós, não só a nossa grandeza, mas também a possibilidade de deixar aqui algum capital. Um bem-haja a todos e muito obrigado a todos. Quero que agradecer especialmente também, eu penso que vou acabar também por aí, agradecer ao seu Presidente, como te comecei, um bem-haja e obrigado por ter proporcionado este acontecimento. Obrigado.